Fala rapaziada, tudo tranquilo galera? Um salve aí pros passarinheiros, eu tô na missão hoje com o Marcelinho e gaiolas aqui galera. Vou entregar uma gala de tizinho top pro meu amigo Antônio, patrocínio. A segunda entrega é a gala de trinca-ferro de Pinho de Riga pro Alexandre Brasil galera. E depois vou entregar uma gala de curió feita em canela, gala top galera. Serra pra curió, bicudo, azulão, pro meu amigo Moisés. Fica ligado no vídeo até o final aí galera, curte, ativa o sininho e compartilha pra geral. Tamo junto, valeu? Valeu filho. Valeu, dá like no canal pro meu pai. Tamo junto rapaziada. Mais a galinha do Marcelo gaiolas aí ó. Fala galera do canal aí ó, tô entregando a gala do meu amigo Antônio, patrocínio. Qual o nome do tizinho que vai entrar aí Antônio? Aqui vai entrar o Félix. Aí ó, campeonismo Félix? Isso. Show de bola, alô Douglas Viana, galera da Zona Oeste, tamo junto aí. Dá um close na gaiola aí do Antônio. Antônio, obrigado pela moral. Valeu. Sucesso na temporada aí, valeu meu irmão, tamo junto. Valeu. Fala rapaziada aí ó, vim entregar hoje a gala do meu amigo Alexandre Brasil. Fala Brasil. Mais um, mais do amigo Queiroz. Aí, meu cliente fiel aqui da Zona Oeste. Aí ó, galinha de trinca-ferro, pinho de riga. Capa vai de brinde pro meu parceiro Brasil. Eu não chorei não, ele que andou. Tamo junto, valeu Brasil. Valeu, Leandro. Obrigado, irmão. Abraço. Fala rapaziada aí, tô fazendo a última entrega do dia aí ó, gala de curioca top pro meu amigo Moisés. Vai botar qual o nome do filhote que vai entrar nessa gala aí? Pô, cachorro louco. Aí galera, o nome já diz tudo, hein. Tá no encaixe do Pra Clássico. Galinha top aí de curioca com capo pro meu amigo Moisés. Irmão, muito obrigado. Sucesso na temporada, valeu? Valeu, irmão. Qualquer coisa precisar, é só mandar o alô. Valeu. É isso aí, galera. Missão cumprida. Muito obrigado pela confiança, os amigos aí que compraram as gaiolas. Tamo junto, rapaziada. Deixa seu like. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo aí no início, no final. Tamo junto. Valeu, Marcelinho, pela companhia, filhão. Tamo junto, rapaziada. Máscara aí, proteção total contra a Covid. Patrocínio Carlinho Escapa, galera. Tamo junto, Carlinho. Proteção, garra. Um abraço, rapaziada. Tamo junto. Fui. Tchau.